O propósito do jurídico consultivo é ser uma área que ela esteja efetivamente disponível para todas as outras áreas da companhia. É ser uma área que as pessoas possam realmente trazer dúvidas, dúvidas de cunho jurídico e que nós possamos explicar para eles por que determinada situação tem que ser daquela forma. Seja de um intermedimento, de uma procuração, de uma coisa que pode parecer simples, mas não é, de quem pode assinar um determinado documento, de quem pode representar a companhia, até como é que será feita uma cláusula de um contrato extremamente importante para a companhia. As grandes funções da área são elaboração de contratos, elaboração de procurações, emissão de pareceres, apresentação de respostas com as perguntas que as áreas têm. Para mim, o mais surpreendente é ver, às vezes, o olhar das pessoas quando a gente conta para elas por que você precisa fazer um determinado negócio, ou botar uma determinada cláusula, avaliar. E eu acho que, além disso tudo, uma coisa que é muito surpreendente é o quanto o direito veio se modificando, o quanto efetivamente nós vamos vendo as pessoas com outros conhecimentos, agregando novas formas de fazer uma coisa que é a lei, que parece para as pessoas dura, que parece para as pessoas difícil de entender, o quanto isso veio se modernizando ao longo do tempo. Nós temos advogados, estudantes de direito ou bachareis, mas nós também temos administrativos, porque você tem todo um dia a dia que você precisa ter com relação à área, mas basicamente hoje é uma carreira técnica de advogados. Então, como nós somos um jurídico consultivo, eu diria que uma das principais habilidades é ser curioso, é ser destemido, é não aceitar que as coisas são da forma A ou da forma B. Sempre olhar aquela situação e pensar em todas as variantes que se pode ter na construção daquela solução. Ser super aguçado na leitura, na dedicação, no entendimento e na busca de formas diferentes da resolução daquela questão. Mas eu vou dizer que o mais legal é que nós nos reinventamos sempre. Todo esse tempo que eu estou aqui, eu nunca tive, e espero que nunca terei, um dia igual ao outro. Então, essa busca que nós temos incansável por um dia diferente do outro, por uma operação diferente da outra, por um modo de ver as questões de outra forma, esse inconformismo do lado positivo, que eu acho que motiva. Então, esse sem dúvida também é o principal motivo de todos os dias querer estar aqui.